Fala aí pessoal, beleza? Tamo aí hoje 18 de novembro, finalzinho de tarde, aproximadamente aí 6 horas da tarde, sol se pondo aí e hoje vamos plantar 3 árvores pra dar continuidade aí no reflorestamento. É, eu tô com 3 mudas aí de paineira e 3 de biri ou guarapiara, que tem gente que conhece por esses dois nomes aí. E a sabiri e guarapiara fica grande galera, é aquela árvore grandona lá que vocês estão vendo, aquela árvore lá já tem uns 20, 30 metros pra mais ainda e fica maior, que eu já vi uma maior que aquela. E aquela lá tem aproximadamente uns 5 anos, então é uma planta que cresce muito rápido, beleza? E a paineira, pra quem não conhece, é aquela árvore que é cheia de espinha no tronco dela e nos galhos e ela dá uma flor bonita aí, carrega de flor, beleza? Então eu vou mostrar algumas que já tem aqui pra vocês antes de plantar. Tem essas aqui que eu plantei esses dias e tem as outras lá que eu também vou mostrar pra vocês aí. Olha aí, essa aqui é a biri. Tá grande, essa daí eu plantei grande já, eu peguei uma mudinha dela. Vamos ver como vai ficar hein galera. Bom, começando aqui pessoal, tem uma paineira aí plantada, ó. Essa aqui é a paineira, já nasceu brutinhos novos aí, ó, andou chovendo. Tá firme e forte a paineira, vai ficar bonitona hein. Verdinha, fortinha. E é isso aí galera. Aqui temos outra nativa também, que eu não me lembro o nome, que foi plantado aí. Essa aqui eu acho que é a fruta do... não, isso aqui também é uma paineira, por causa dos espinhos aí, ó galera, que dá pra ver aqui. Uma paineira, e pelo jeito já vingou também, ó, o brutinho novo aí. Vou dar uma focada aí pra vocês verem. Isso aí galera, olha só hein. Estão todas com brutinhos novos aí pessoal, andou chovendo bastante essas últimas semanas. Aí um pé de fruta do conde também já brutou, brutinhos novos, olha só hein, que maravilha. Chuvinha aí foi top hein galera. E é isso aí pessoal, vamos plantando aí, né, que logo chega aí na hora de desfrutar aí de toda essa natureza aí, né, que foi criação de Deus aí pra nós aproveitar e curtir, né pessoal. Então é isso aí. Aqui tem mais uma. Essa aqui, parece que senti um pouco. Senti um pouco, mas também já tá vindo um brutinho novo aí, ó. Vem na pontinha dela aí, ó galera. Um brutinho novo vindo. E é isso aí pessoal. Devagar vai crescendo aí, são 5 mil mudas pra plantar. Ainda tem bastante, não tem nem 200 plantado ainda. Então pra quem quiser ver, né, daqui 5 anos aí, isso aqui é um pé de jaca. Pra quem quiser ver daqui 5 anos o resultado, é só se inscrever no canal aí pessoal. Curte, compartilhe os vídeos. Porque é muito importante as pessoas verem, né, se conscientizarem. Muitas vezes até se inspirarem aí, acabar plantando uma árvore aí. Só pelo fato de ver, né, o vídeo aí. Pode servir como motivação aí pra alguém que tem uma muda aí. E pode estar plantando na área verde, na beira do rio, em qualquer lugar. Então vamos plantar aqui um buraco bem fundo, pra plantar o Biri, porque ele necessita de buracos fundos assim. Porque a raiz dele, ela não cresce muito pra baixo. E é uma árvore que cai muito fácil. Então, na hora de plantar, se fazer um buraco assim, grandão. Deixa eu ver aqui a medida. Olha aí, ó. Se fazer um buraco assim, ela já vai ficar firme e forte, hein pessoal. Então agora eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, galera. E eu vou, já volto aí só pra vocês verem como vai ficar. E aí pessoal, voltamos aí pro vídeo. E agora eu vou plantar ela pra vocês verem aí, ó. Essa aqui é a Biri. Fica grande pra caramba. Uma árvore muito importante aí no meio ambiente. Ela dá uma frutinha. Vem vários passarinhos aí se alimentar. E é uma árvore grande, faz sombra. Muito importante aí, pessoal, pro meio ambiente. A outra, que é a paineira lá, que tem espinho. Ela também é importante. As flores dela atraem abelha. Então, não são só as frutíferas que são importantes aí, pessoal. As que dão flor também. E tem as frutíferas que antes de ser fruta, são flores, né. Assim como várias frutíferas aí que a gente conhece. A maioria delas, né, antes de ser uma fruta, é uma flor antes. E é isso aí, galera. Olha aí. Essa aqui já está plantada. Daqui a pouco eu vou trazer uma água aí pra ela. Agora vamos lá pra outra, galera. Já deixei tudo meio que no jeito aqui. Só pra chegar e plantar aí, pra fazer o vídeo aí e não ficar tão demorado. Essa aqui é outra birí. Vai ficar grande também essa aqui. Criancinha do pai. E logo, logo vai estar grandona, hein, pessoal. Lá por 2022 aí, ó. Pode ter certeza que ela já vai estar com uns 10 metros de altura pra mais. É rápido. Depois de dois anos aí, já vai estar grandona. Muito rápido, pessoal. Árvore nativa. Aí do estado de São Paulo. E é isso aí, galera. Se você está gostando do vídeo aí, curte, compartilha. Não se esqueça de ver o vídeo 1 aí que está no canal. Visita o canal aí também. O canal tem vários vídeos de plantas. Enxertos aí de manga, abacate. Agora a gente vai estar fazendo alporquia também. E é isso aí, galera. Pra quem quiser aprender algumas coisas aí no canal. Tem bastante conteúdo aí. Bacana pra vocês verem aí, pessoal. Mais uma birí plantada aí. Com sucesso, galera. Daqui a pouco eu vou trazer uma água pra ela também. Agora vamos para outra. Essa aqui é a paineira. A famosa paineira. É, paineira. Vou soltar ela aqui também. Essa aqui vai ficar grande, hein, pessoal. Tem uma paineira grandona ali. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Só que ela não está com flor. Com flor. Ela já deu as flores dela e já acabou. Mas é uma árvore importante demais aí pro meio ambiente. Pras abelhas principalmente. E também pra passarinhos, né. Também abelhas e passarinhos aí se beneficiam bastante dessa árvore aí, galera. Olha só. Depois eu vou vir com a roçadeira aqui. Essa semana já vai ter que roçar aí. E é isso aí, galera. Uma paineira plantada aí também. Agora vamos para outra. Outra paineira aí, pessoal. Outra paineira. Essa aqui também está grande aí, ó. Deixa eu ajeitar ela aqui. Essa aqui vai ficar bonita, hein. Essa vai crescer, hein, galera. Agora eu vou jogar um pouquinho de terra aí no caule dela aí. Então é isso aí, galera. Hoje eu estou plantando mais seis árvores aí, né. Seis. Semana que vem, se der tudo certo aí, eu vou plantar mais. E assim vai indo, galera. Tem gente aí que está doando aí algumas mudas. Essas aqui eu também fui lá e peguei. Tem um lugarzinho aqui que vende baratinho. Essas mudas nativas aí. Três reais cada uma. Então, umas dez aí por mês dá pra comprar, né. Trinta reais aí. Depois a natureza traz a recompensa. A natureza agradece também. E é isso aí, galera. Essa aqui é o Biri. O Arapiara. Que as pessoas conhecem. Aquela árvore grandona lá, ó. Imagina quando ela ficar grandona aqui. Vai ficar chique, hein. Deixa eu ajeitar ela aqui, pessoal. Deixar ela certinho aqui. E depois cobrir com a terra. Essa aqui é importante deixar a raiz dela lá no fundo, galera. Porque ela não costuma afundar muitas raízes aí conforme ela cresce. Por isso que tem muitas árvores dessa aqui que caem depois de adultos, entendeu? É porque nessa hora a pessoa tem que plantar com ela bem lá no fundo, ó. Então, até um pouco do caule tá sendo enterrado junto aí, ó. Que é pra ela ficar bem firme aí, bem forte. E quando der os ventos fortes aí ela aguentar. Porque ela fica grande. Ela chega até uns 40 metros de altura aí. Quando ela tá perto dos... Ah, uns 80 anos aí, mais ou menos. Deixa eu ver agora onde tem mais uma aqui. Acho que é isso aí, galera, não? Tem mais uma. Tem mais uma paineira. Olha aí a paineira. Isso aí, pessoal. A paineira deixada aqui também. Vai ficar bonita, hein. Então é isso aí, galera. Foi plantado seis árvores aí, só pra registrar um momento. Com vocês aí. Se vocês estão gostando aí. Curte, compartilha, dá uma força aí pro canal crescer, galera. Beleza? Esse trabalho aí voluntário aí que a gente faz. É porque a gente gosta da natureza. A gente tem amor aí pela natureza. Assim como muitos de vocês aí também. Então é isso aí. Deixa eu pegar os saquinhos, né. Não adianta nada plantar e deixar poluído aí, né. Então é isso aí, galera. Agora eu vou lá mostrar as outras mudas lá. Que tem ali. Aquelas lá, galera. Eu mostrei no vídeo anterior. No vídeo 1 aí. Tá aí no canal aí. Tá na descrição do vídeo também. É só vocês apertarem aí. Beleza? Tá no cards também aí. No começo do vídeo eu coloquei. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Das mudas que já estão. Há mais ou menos dois meses plantado aí. Quase dois meses. Pra quem não viu, tá aí, ó. Essa aqui eu acho que é um IP. Pessoal, tá nascendo já brotinhos novos nela, ó. Andou tendo uma chuva forte aí. Durou uma semana. Essa aqui... Deve ser uma frutífera nativa aí também. Esqueci o nome dela. Uma frutinha amarela, ó. Nascendo vários brotinhos novos aí. Com apenas um mês. Essa aqui também, ó. Brotinho novo nascendo. E é isso aí, galera. A natureza se regenera. Sozinha. Andou chovendo. E a gente também tá jogando água aí. Uma vez por semana, né. Inclusive daqui a pouco eu vou jogar água naquelas que eu plantei. E é isso aí, pessoal. Aí estão as mudinhas aí. Nativas crescendo aí na área verde. Logo, logo vai vir vários passarinhos aí. Vários animais, insetos. E... Essa é a natureza, galera. Esse aqui é o Gene Papo aí, pessoal. No vídeo 1 eu não lembrava o nome. É o Gene Papo. Olha, já tá nascendo um broto novo aqui. Então, pra vocês verem aí como a natureza é bonita, né, pessoal. Tudo nascendo aí, tudo verdinho. É muito prazeroso ver esse resultado. Olha aí, ó. Vários brotinhos novos nascendo. Essa seringuela, no vídeo 1, eu plantei ela, tava bem abatida. Tava quase secando. Olha aí como ela tá agora, ó. Tá maior que eu. Ela já deve ter uns 4 metros aí de altura. Tava adulta. Trouxe ela aí já. Olha aí de longe o tamanho dela. Grande, hein. Ó, a birisona ali. Biri Guarapiara, pessoal. Essa daí tem bastante, hein. Essa aqui eu esqueci de novo o nome dela. Acho que é orelha de macaco, se eu não me engano. Olha aí, quantas folhinhas novas nascendo também, ó. Olha só que bacana, hein, pessoal. Tudo novinho, nascendo. É bom demais isso, hein. Essa aqui também tava seca, olha só agora. Nascendo umas folhinhas aqui, outra ali. Logo ela já fica completamente aí, ó. Aqui embaixo, como tá. Bem verdinho. Essa aqui, pessoal, é a castanheira que eu acabei cortando com a roçadeira aí no vídeo 1. Que eu fiz no mês passado. Não tinha esses brotos aqui. E agora tá brotando. Em um mês aí. Então pra vocês verem que a natureza, ela sempre dá o jeitinho dela aí, pessoal. E se a gente dá um empurrãozinho, melhor ainda. É isso aí, pessoal. Então o vídeo de hoje era só pra mostrar aí pra vocês o resultado. Porque tem gente acompanhando o reflorestamento aí. Essa aqui é um pé de pitanga. Também, ó. Várias folhas novas aí. As folhas roxinhas, tudo folha nova. É isso aí, pessoal. Então, espero que tenham gostado aí do resultado. Completando mais um mês hoje aí de reflorestamento. E todo mês eu vou atualizando o vídeo. O próximo vai ser o vídeo 3. Então, pra quem tá gostando aí dos vídeos do reflorestamento, curte aí, compartilha. E tamo junto aí, pessoal. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.